Relatos da História Ludwig van Beethoven Nasceu presumivelmente em 16 de dezembro de 1770 em Bona e morreu no ano de 1827 em Viena. Foi um compositor alemão no período de transição entre a Era Clássica e o período Romântico. É considerado um dos maiores compositores de todos os tempos, por suas nove obras sinfônicas. A nona sinfonia foi a obra-prima de Beethoven. Ela se diferencia muito das outras obras, pois ele já estava surdo ao escrevê-la. Beethoven tinha como hábito despejar água gelada sobre a cabeça. Ele garantia que isso estimulava o cérebro. Relatos da História Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto